E agora a quinze.... Galera, Griffin acabou Acabou, vai! Meu deus, Jesus amado, Ihrus Que que é isso, cara? Ai não, ai não, ai não. Ai não. Venha conhecer o Feirão de Skins. Uma das maiores comunidades do mundo de comércio de skins de CSGO. Acessando o link aqui embaixo, você tem acesso ao Facebook e também ao Telegram do Feirão. Ambas as comunidades são gratuitas e você consegue comercializar diretamente com a outra pessoa. Garantindo assim um preço justo. Participe já. Não vamos perder mais arma. Não vamos perder mais arma. Tem hashtag aí, Apocão? O round acabou, Michel. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, cara. Ele tá pensando que dá. Traz hashtag aí, Apocão, que esse round aqui já foi. Lucas Silveira sofrendo junto. Renata, grande re... Sofrendo também. Sustenta. Valeu aí. Confia no verdadeiro. Gote no gaulês. Up the Reds. Todo mundo aí sofrendo junto com a hashtag Gote no gaulês. É só o Kaiox no clutch contra Coringa, Turzin e Cid Cidoso, nada mais, nada menos que o pai da internet brasileira. Cara, nunca tinha visto isso, velho. Tá aí, o CS é um jogo que você, por mais que você já viu tudo, sempre tem o que ver, não é, cara? Sempre tem o que ver. Erra, Nilby! Calma, calma, 3x2. Plantou, plantou. Isso aqui tá perigoso. É o Foster, é o Glowin contra Malbis, Léo e Cold. Caiu o Glowin. Calma. Foi visto. Na última bala. Ah, é sacanagem. Eu acho que eles tão sentindo esse jogo muito mais do que o Brabos tá sentindo esse jogo. Então, mano... O Brabos tá relaxado. O Shark tá tipo, meu amigo, é agora. Velho, eu acho que não é uma pipocada, tá ligado, velho? Não é uma pipocada. É uma tensão. É uma tensão, velho. É uma tensão. Eles tão tenso, velho. Que isso, Lucão? Se foi sem mira e pimba. Jota tá bem. Jota, você tá bem, Jota. Jota. Você ainda tá bem. É, não tem o que o Lucão se fazer. Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Cara! Execução B. A leitura é boa. Tamo, o NaFly tá anti-flash. Tem nada mais, nada menos que o Professor Fallen. Ele vai molotovar. O Steele matou o primeiro. Tá caindo a casa. O Steele matou o segundo. É isso, cara. Respeita, porra. Isso é counter-strike. Tamo na semifinal, velho. Tamo na semifinal, porra! Porra! Calma, calma. Segura. O homem é bravo. Parra! Obrigado. 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 Eu diria. Invicável. Ele já escutou. Já escutou. Opa. Opa. Invicável. Invicável. Opa. Opa. Quer resolver isso aqui? Fazer uns pontos para as tralhas? Vamos fechar. Vamos ficar fechadão no 15-0, 16-0 contra as tralhas? Vamos embora. Agora também quero que seja 15-0. Fica fazendo. Agora vai ser 16-0 essa porra. Agora eu quero que o 15-0 mais um 0, 16 acabou. Toma. Vai. 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 Esse retake aí. Agora eu estou fechadão com o 16-0. Vai tomar o primeiro 16-0. Toma. Calma que ainda dá. Calma. Olha lá. Olha como vem. Está para nós. Está para nós essa bomba. Está para nós. Está para nós. Toma aí, Astralis. Estranis. Estranis. Mas às vezes o pessoal tira uma com a minha cara E tudo bem, porque eu também tiro uma com a cara do pessoal E aí... Você sabia que quando você perde uma partida no CS é devido a uma dessas três coisas? Os adversários eram melhores que você Seu emocional estava abalado Ou você poderia ter feito mais pelo seu time É por isso que o Guia Global vai te ensinar a ler melhor seu adversário Trabalhar seu lado emocional em game E claro, com aulas dos melhores pro players do Brasil Você vai chegar no tão sonhado global Não perde tempo, acesse já o link da descrição